Vamos meditar um pouco hoje em Marcos capítulo 4, a parábola do semeador. Você está com a sua bíblia aí? Podemos abrir em Marcos capítulo 4, versículo 3. Versículo 4, versículo 4. Versículo 5, versículo 5. O semeador semeia a palavra, agora Jesus está explicando a parábola, né? Versículo 15. Versículo 5. Percebem frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Amém. Quantos solos nós temos aqui? Percebem frutificando a 40 por um. Quatro terras, quatro solos. Não é isso? Duas observações importantes antes da gente entrar nas quatro terras aqui. A primeira observação é o seguinte, que a semente que foi semeada nos quatro tipos de terras é a mesma. A terra que produziu resultado diferente. Com a mesma palavra. O que são as terras? Os corações dos homens. A semente é a palavra de Deus. E as terras são os corações dos homens que recebem essa semente. Amém. E a primeira observação aqui, que eu quero fazer, que é o que Jesus fala aqui. Que a semente é a mesma semeada em todas as terras. Quem produz o resultado diferente uma da outra é a terra. Isso significa que não tem defeito na semente. A semente é perfeita. Segunda observação, é que todos nós que estamos aqui hoje, nós podemos ser uma dessas quatro terras. Eu achava que quando a pessoa passava pelo novo nascimento, se arrependia, era batizada e recebia o Espírito Santo, ela já era a boa terra. Mas, lendo melhor esse texto aqui, você vê que, por exemplo, a terra número 2, que é o que Jesus chama de solo rochoso, fala aqui no versículo 5, que logo nasceu. Essa semente semeada no solo número 2, o fruto nasceu. Então, e na terra número 3, a mesma coisa, o fruto nasceu. Aí depois veio os espinhos e sufocou. Na terra número 2, o fruto nasceu, mas a angústia, a perseguição, secou esse fruto, que já tinha nascido. Então, a terra número 2 e a terra número 3, já tinha nascido. Já tinha nascido o fruto. É por isso que a observação número 2, diz que todos nós que estamos aqui, ainda que somos batizados, podemos ser a terra número 2, ou a terra número 3, ou a terra número 4. Por que não a terra número 1? Porque a terra número 1 é aquela terra, aquele tipo de pessoa que você semeia a palavra de Deus e logo ela esquece. Que na parábola Jesus fala que os passarinhos vêm e roubam, e a explicação é que o diabo vem e rouba do coração. Essa palavra vem e logo esquece. E se nós estamos aqui hoje é porque nós não esquecemos da palavra. Então, eu creio que nenhum de nós que estamos aqui somos a terra número 1. Porque a palavra está aí, dentro de você. A palavra está aí, dentro de você. Então, eu acho que nós não somos a terra número 1. Isso nos resta 33% de chance de ser a terra boa. É pouca, né? Terra número 2. A terra número 2 é a terra que Jesus chama de solo rochoso. Qual é o problema da terra número 2? Está escrito aí, nós lemos. No versículo 17, não tem raiz, esse é o problema da terra número 2. O defeito da terra número 2 é que ela não tem raiz profunda, é superficial. Esse é o problema da terra número 2. A semente que foi semeada na terra número 2 é perfeita. O problema é que a terra número 2, ela não tem profundidade, não tem raiz. O que denunciou o defeito da terra número 2? Está escrito aí também, no versículo 17. Chegando a... Leia aí, meu irmão. Chegando a... Angústia ou a perseguição? A... O que revela o defeito da terra número 2 é quando chega a angústia e quando chega a perseguição. Denuncia a terra número 2. A terra número 2 é aquele tipo de gente que você olha e está tudo bem com a pessoa. Até chegar a angústia e a perseguição. Aí vai denunciar o que tem dentro. Pouca profundidade. É muito superficial, não tem raiz. E aí o que acontece com essa terra? Se a par. Se afasta. Sé. E morre. Então se a gente não tiver profundidade, a gente corre o perigo de morrer? Sim. Mesmo depois de ter nascido de novo? Sim. Vou sério agora o negócio. Mas nós vivemos num país que não tem perseguição. Só que num país como esse que não tem perseguição, eu percorri alguns outros países da América Latina, eu fui ministrando na Argentina, no Chile, no Peru, percorri a Colômbia e fui em algumas localidades aqui no Brasil. E é a mesma coisa que não tem perseguição. Mas todos nós com esses países vizinhos aqui, nós corremos o perigo, porque não tem perseguição, não sofremos perseguição. Nós corremos o perigo de sermos enganados pelo evangelho americano. O que é o evangelho americano? O evangelho americano é aquele evangelho que diz assim, ei, entrega a sua vida para Jesus que ele vai deixar a sua vida toda arrumadinha. E ele vai resolver os seus problemas, esse é o evangelho americano, entrega a sua vida para Jesus que ele vai deixar você todo bonitinho, cheirosinho, vai resolver todos os seus problemas. Você não vai passar mais por angústia nem perseguição. Esse é o evangelho americano, é o evangelho do bem-estar, é o evangelho da vida boa, conforto, sombra e água fresca. Esse é o evangelho americano. Mas pega esse evangelho americano que diz que você entregar a sua vida para Jesus, ele vai resolver todos os seus problemas. Pega esse evangelho e faz uma viagem no tempo comigo lá para a época de Jesus, há dois mil anos atrás. E prega esse evangelho lá naquela época. Ei, entrega a sua vida para Jesus que ele vai resolver os seus problemas. Ele vai te dar uma vida boa e confortável. Aí a pessoa vai virar para você e vai falar assim, ei, tem alguma coisa errada nesse evangelho que você está me pregando. Porque o meu pai entregou a vida para Jesus, porque o meu pai entregou a vida para Jesus e mataram ele. O meu tio entregou a vida para Jesus e está na cadeia. A minha irmã entregou a vida para Jesus e foi estuprada. Tem alguma coisa errada nesse evangelho que você está me pregando? Esse é o evangelho americano. Nós aqui na América Latina, morremos o perigo de sermos enganados com esse evangelho. Já parou para pensar na igreja de Jesus? Tinha 12 discípulos. Dos 12, 10 foram martirizados. Só dois que não. Isso dá mais de 80% da igreja de Jesus martirizado. Então, você imagina, nós somos a igreja de Jesus aqui, e esses irmãos que estão aqui na frente, representam essa porcentagem menor que não foram martirizados. Ó, parabéns para vocês, vocês não vão ser martirizados, mas vocês vão viver uma vida difícil e com perseguição. O resto de todos nós aqui, ó, vamos ser martirizados, depois de viver uma vida difícil e com perseguição. Essa era a igreja de Jesus. O Tiago, arrancaram a cabeça dele. O Pedro, foi crucificado de ponta cabeça. Os outros todos martirizados, passados a fio da espada, outros cerrados pelo meio. Paulo foi açoitado, não sei quantas vezes, apedrejado, sofreu mal, fragou. Essa era a igreja de Jesus. Mas esses discípulos, mas esses discípulos, eles seguiam a Jesus, custe o que custar. Apesar das perseguições e das angústias, eles seguiam a Jesus, custe o que custar. Aí eu fico pensando, o que produziu nesses homens, esse nível de compromisso com Deus? O evangélico que eles receberam, o que Jesus pregou para eles? Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse foi o evangélico que eles receberam. E isso produziu o nível de compromisso com Deus que eles tinham. Aqueles discípulos, sabiam muito bem o que significava tomar a cruz. Para eles, não era simplesmente usar uma correntinha com uma cruz no pescoço. Para eles não era isso, tomar a cruz não era isso. Hoje nós podemos ser enganados pelo evangelho americano. O evangelho do bem-estar na vida boa. Nós vemos, né, muita gente chamando Jesus de Senhor. Mas a hora que vem a angústia e vem a perseguição, denuncia, né, O que que tinha dentro de verdade? Se era mesmo ou não era. Pode ser a terra número dois. Pode ser a terra número dois. Sabe porquê que essa gente que enquadra na terra número dois, Jesus fala que eles chegaram a se escandalizar na palavra do reino de Jesus. Se escandalizaram depois da perseguição. Sabe porquê que eles se escandalizaram e saíram fora? Porque eles não queriam verdadeiramente pagar o preço. Por isso que a perseguição, ela é boa. Porque ela denuncia a realidade da nossa vida. A angústia, quando vem, perseguição, quando vem, Ela é boa porque denuncia quem verdadeiramente nós somos. Pode ser a terra número dois. Hoje nós não temos esse tipo de perseguição. Mas ela pode vir até nós configurada de uma maneira diferente. Como por exemplo, quando nós somos perseguidos ou atacados Pelas pessoas que estão perto de nós. De repente até irmãos da igreja, nossos familiares, Ou no emprego. Perseguição. Angústia. Você lembra, né? Quem que perseguiu Jesus? O povo dele. Veio para os seus, Mas os seus não receberam. Eu experimentei esse tipo de perseguição. E é diferente quando você é perseguido por pessoas de fora. Mas quando você é perseguido por pessoas de perto, Dói mais. Eu já levei medrada de irmãos e até pastores que são meus companheiros. Afirmando que eu sou, arrasco ou desumano, Porque eu prego que o casamento é indissolúvel. Dói eu. Levar essa pedrada. Mas talvez doeu mais, Quando Meu próprio pai, Sem saber o que fazer, Sabia direito o que estava fazendo. Quando eu me converti, ele me chamou de Minolado fanático. Perseguição. Eu recebi um irmão em casa, E eu fui no banheiro, E o meu pai virou para esse irmão, E falou assim, Olha, sai fora desse negócio que eu não via nada. Perseguição. Dói. Sabia? Dói. Eu já fui expulso de uma empresa em Bauru, Porque eu não mentia. Eu já fui expulso de um churrasco dos meus amigos, Porque eu estava com uma camiseta escrito, Discípulo de Jesus. E eu cheguei no churrasco e tomava Coca-Cola, Quando eles tomavam cerveja. Marcio, o que aconteceu com você? Eu sou um discípulo. Que negócio que é esse? Eu comecei a explicar para ele, né? A hora que eu terminei de explicar, Um cara se enfureceu. Sai daqui, diabo! Vai pregar no inferno! Aos gritos, Eu fui embora, Tive que ir embora do churrasco. Sozinho, De madrugada. Perseguição. E o dia que eu fui pregar o evangelho ali na praça, Lá de Galentes, Onde tem a prefeitura, né? E tinha quatro ou cinco camaradas sentados assim, E eles estavam ali, acho que vendendo drogas, né? E para eu conseguir proclamar o evangelho para eles, Eu me sentei do lado deles, Procurei me misturar, né? Comecei a falar de Jesus. Aí chegou a polícia, Mão na cabeça do todo mundo. Eu olhei, até eu, Tá lá a boca, Mão na cabeça. Tava lá e eu, Meio dia, No meio do fervo, Na praça de Tiradentes, Os quatro ou cinco camaradas do meu lado, E eu assim, Perseguição. Eu me senti um dos apóstolos, né? Digno por sofrer a afronta do seu nome. Se você ainda não experimentou, Essa perseguição, Mas você tiver esse nível de compromisso com Deus, Que esses discípulos tinham, A perseguição vai chegar. Configurada de alguma maneira. Pode ser até dos próprios irmãos. Pode ser de companheiros de ministério, Pode ser da família. Mas é fácil você acabar com essa perseguição. É só você baixar o nível. É só você baixar o padrão, E comprometer e manchar a tua fé. A sua perseguição vai cessar. E aí você começa a ser o que as pessoas esperam que você seja. A perseguição vai acabar. Mas aí você pode ser a terra número dois. Vem a perseguição. Vem a perseguição e se escandaliza. Desvia, afasta, se aparta, seca e morre. Sabe que essas perseguições que eu sofri, Foram extremamente importantes na minha vida, Para eu ter a profundidade que eu tenho hoje. Sabia? Se não fosse essa perseguição, Eu não teria a profundidade que eu tenho hoje. Essas perseguições foram indispensáveis, Para a minha vida. Assim como Judas Iscariotes, Foi indispensável na vida de Jesus. Então, se a gente tiver esse compromisso com Deus, Essas perseguições só vão nos ajudar, A ter mais profundidade no Senhor. Amém? A angústia fala, Daquele tipo de pessoa que é atacada, E afunda na raiz de amargura, Não perdoa ninguém. E fica com aquela raiz de amargura, E fica com aquela raiz de amargura, Dentro do coração. Vai secar, Vai morrer, Cuidar, Pode ser até a terra, Número 2. Agora, se você souber interpretar bem essa angústia, Essa angústia só vai te ajudar, A ter mais profundidade, Na palavra. Amém? Amém? Os irmãos estão comigo aqui? Não? Amém! Terra número 3. Terra número 3. Sobrou 50% de chance de ser a terra boa agora, Né? Terra número 3. É a terra que caiu entre os espinhos, Que o fruto nasceu, Né? Mas os espinhos fizeram o quê? Sufocar. O que são os espinhos? Está escrito, No versículo 19, Tem três espinhos aí no versículo 19, Você viu? Olha aí, Cuidados desse mundo, Fascinação da riqueza, E demais ambições, Fala que essas coisas, São concorrentes da palavra que está dentro de você, Concorrente, Aí eu te pergunto, Tem pecado aqui? Ele não fala de pecado, Ele está falando de coisas lícitas, Está falando de coisas dessa vida, Está falando de riqueza, Coisas lícitas, Mas essas coisas lícitas, São concorrentes da palavra de Deus dentro de nós, Porque às vezes o problema da igreja, Não é um pecado, né? Às vezes o problema da igreja, É as coisas lícitas, Porque aí a gente, É fácil usar como desculpa, Para não se comprometer com Deus, Para não fazer a vontade de Deus, Para não fazer a obra, Então a gente usa como desculpa, As coisas lícitas, né? E aí nós, Nos deparamos com outro problema, né? As coisas lícitas, Os negócios dessa vida, A fascinação por riqueza, Mas você pega aquele discípulo, Fascinado por riqueza, Ambicioso pelas coisas dessa vida, Querendo ser grande coisa, Aqui nesse mundo, Demais ambições, Sufoca a palavra, É concorrente, Eu conheci, Em todos esses lugares, Que eu transitei por aí, Eu conheci jovens, Que tinham acabado de se converter, E eles estavam, Incendiados, Por Jesus, Mas aí falaram para ele, Que ele tinha que fazer faculdade, Aí ele entrou na faculdade, Ficou cinco anos lá, De segunda a sexta, Cinco anos depois, Ele trouxe o canudo, Mas aquele fogo, Já tinha se apagado, Mochou, Secou, Sufocou, Eu não estou brigando, Contra a faculdade, Eu fiz faculdade, Pós-graduação, Mas a chama está aqui dentro, Acesa, Não se apaga, Faz treze anos, Que eu me converti, E essa chama, Nem diminui, Só aumenta, Não tem problema, Fazer faculdade, Pós-graduação, O problema é deixar, Essas coisas, Ser concorrente, Sufocar, A vida de Cristo, Que está dentro de você, Porque está, Ambicionando as coisas, Dessa vida, Nem, Nós somos, Nós somos peregrinos, Paulo não fala lá, Não atentando, Para as coisas, Que se vê, As coisas, Que se vê, É temporais, São temporais, Mas atentando, Para as coisas, Que não se vê, Porque são eternas, Aí você pega, Aqueles discípulos, Fascinados, Por riqueza, Ambicioso, Pelas coisas, E o mundo, É concorrente, Vai sufocar, Eu conheci, Também, Nesses lugares, Que eu transitei, Por aí, Solteiros, Cheios de sonhos, Que queriam ganhar, O Brasil inteiro, Para Jesus, Queriam fazer, Queria ser missionário, Ir para as nações, Aí casou, A hora que casou, Apagou, Porque a hora que casou, Ele foi correr atrás, De casa, De carro, De TV, LCD, De iPhone, De vida boa, De viagem para a Europa, Praia, Caribe, Carro, Quarto adicionado, E foi correr atrás, E foi correr atrás, E trabalha, Exaustivamente, O dia inteiro, Das sete da manhã, Às seis da tarde, Aí faz uma hora extra, Porque o patrão, Nunca deixa sair, Chega às oito, Chega às oito, Horas da noite, Em casa, Cansado, Vai lá, Senta na frente, Da TV, E, 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 Hora de dormir, Estou cansado, E, Vai dormir, É no dia seguinte, É a mesma coisa, Trabalha o dia inteiro, Chega à noite em casa, Senta na TV, E, E assim passa, Dias, Semanas, Meses, Anos, E, E, Aquele, Aquele fogo que estava dentro dele, Que queria ganhar todo mundo para Jesus, Foi sufocado, Pelas demais ambições, Fascinado pelas riquezas, Pelos negócios dessa vida, Misericórdia, Eu falo isso de carteirinha, Porque eu botei uma TV no meu quarto, Aí eu chegava do trabalho cansado, Eu deitava na TV, Ligava o ventilador, Eu colocava uma Coca-Cola, Um Doritos, E um chocolate, Você estava na frente da TV, Se não fosse trágico, Seria engraçado, Até que um dia eu falei, Ei, Eu estou na TV número 3, O negócio é esse, Arranquei a TV no meu quarto, Aí a hora que eu chegava do trabalho, Eu sentava, Ah, Não tem mais TV, Ah, Já sei, Vou orar, Vou ler a Bíblia, Vou na reunião, Vou visitar, Vou evangelizar, Vou batizar, Vou impor as mãos, Para os enfermos serem curados, Vou jejuar, Não estou pregando contra a TV, Eu tenho TV na sala, Mas você pode administrar melhor o seu tempo, Você pode tomar muito mais cuidado, Para não deixar esses negócios dessa vida, Aqui, Dessa terra, As coisas ilícitas, Não sufocar, A palavra que está dentro de você, Para você não cair na terra número 3, E ficar infantil, É impressionante, Como, Os negócios dessa vida, As coisas ilícitas, São as que, Mais concorrem, Contra a palavra de Deus, Que está dentro de nós, Facilmente, Nós somos enganados, Aí você pega aquele discípulo, Que trabalha exaustivamente, O dia inteiro, Chega a noite em casa, Cansado, Assiste TV a noite inteira, E vai dormir, Aí chega no domingo, Sete horas, Tem que ir para reunião, Aí dedica duas horinhas, Sua semana, Para cantar e ler um pouco a Bíblia, E dar uns abraços aos meus irmãos, E a gente fica satisfeito com isso, Já perceberam? Será, Que foi para uma vida assim, Que Jesus nos chamou? Eu fico pensando, Nós precisamos, Despertar, A gente parece que está dormindo, Em nome do Senhor, Deitado em berço esplê, Com o controle da mão, E sabe de uma coisa? Quem vai, Ter que fazer, Alguma coisa, Diferente, É você, Seu discipulador, Não vai, Seu pastor, Não vai, Não vai, Não vai fazer, Não pode fazer isso para você, Quem tem que levantar, Se mexer, É você, Porque a responsabilidade, É pessoal, Esse é o fator, Determinante, O Dani, Sempre nos ensina, Existe o fator, De influência, Mas o fator, Determinante, É a responsabilidade pessoal, Eu que tenho que fazer alguma coisa, Eu que tenho que me mexer, Eu que tenho que tomar decisão, Pelo meu amor por Jesus, Pela minha fé, Pouco tempo, Antes de você morrer, Você não vai se arrepender, De não ter comprado, Uma casa mais luxuosa, Pouco tempo, Poucas horas, Antes de você morrer, Você não vai se arrepender, De ter comprado, Um carro, Top de linha, E ter ido conhecer a Europa, E o Caribe, Você não vai se arrepender disso, Eu falo o que vai, Vai acontecer com você, O seu futuro, O arrependimento que vai bater, É porque que você não se entregou mais, Por Jesus, É porque que você não proclamou mais, Não batizou mais, Não fez mais discípulo, Não impôs mais as mãos, Não morou mais, Não se consagrou mais, Não jejuou mais, Não leu mais, Não se comprometeu mais, Não se entregou mais, É isso, É o arrependimento que vai bater, Nenhum de nós aqui, Poucas horas de morrer, Não me arrepende de não ter comprado, Uma casa luxuosa, Não, Não é esse o arrependimento, Que vai bater, Então, Nós precisamos fazer alguma coisa, E agora, Já, O que você vai fazer? Faça alguma coisa, Meu irmão, Amanhã começa a rotina de novo, E aí? Vai chegar, Vai chegar na sua casa, Faça alguma coisa, Meu irmão, Amanhã começa a rotina de novo, Amém, Amém, Amado? Vamos orar um pouquinho? Você quer, Orar e falar com Deus agora? Te deu uma vontade assim, De falar com Deus? Dizer para Ele, Senhor, olha para mim agora, Eu que tinha aquele sonho, De ser missionário, Eu que tinha aquele fogo, Dentro de mim, Que ardia pelos perdidos, De ganhar o mundo inteiro, De revolucionar, A terra, Olha para você agora, Fascinado pelas riquezas, Amargurado, Porque você foi atacado, Ou te ofenderam, Olha para você, Ambicionando as coisas, Dessa terra, Eu vou dizer, Esse sonho, Não vai acontecer, Você está sufocado, Pelos espinhos, Por favor, Por favor, Meu irmão, Pelo bem, Do Espírito, Que habita dentro de você, Faça alguma coisa, Eu sou a favor, De defender, A palavra que habita, Dentro de você, Você carrega, Uma luz, Que está sendo, Apagada, E sufocada, Pelos espinhos, Ou pela perseguição, Ou pela angústia, E eu estou aqui, Em defesa disso, Dentro de você, Para esse negócio, Eu não morri, Esse treco, Não pode apagar, Nenhum, Amém, 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 Tirar, Dez minutos, Agora, Para a gente orar, A sós com Deus, Vamos, Amém,